Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno, e hoje eu gostaria de mostrar para vocês como criar uma linha que vai de um ponto até outra linha. Então essa aplicação usada, por exemplo, neste caso aqui, eu tenho aqui imóveis que estão conectados à rede coletora, então em pretinho são os imóveis, em vermelho a rede coletora de esgoto. Eu quero criar uma linha que representa o ramal domiciliar do imóvel, que está despejando influente na rede coletora. Para você fazer isso, você vai usar esse comando aqui, na caixa de ferramentas você vai usar o comando linha mais curta entre feições. Você vai digitar aqui, linha mais curta, que vai estar no campo análise vetorial. Clica duas vezes, na camada de origem é o ponto, a camada de destino é a linha, onde você quer que estenda. Método, você pode usar distância pegando na linha, ou no centroid, então no caso eu vou colocar distância to nearest point on future. Número máximo de vizinhos, se você colocar um, ele vai pegar o mais próximo. Se você colocar dois, ele vai estender no segundo mais próximo, assim, sucessivamente. Então eu vou colocar aqui um, tá? E aí, ele vai criar, você vai colocar a distância máxima opcional, no caso eu não quero, se você quiser limitar uma distância, se você pode, e linhas mais curtas, aqui é o shape que ele vai criar. Então eu vou deixar eu criar uma camada temporária. Vou executar, tá? Quando terminar eu volto. Pronto, pessoal, terminou. Ele vai criar esse shape temporário chamado linhas mais curtas. Se você abrir ele, ele vai ter todos os atributos do campo original, né? Do shape original, mas aqui no último campo ele vai criar a camada distância, né? Que vai mostrar o comprimento do ponto até a linha, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui, um exemplo qualquer. Vou pegar esse cara aqui, vou pedir para centralizar. ó, ele tá falando que esse imóvel aqui, ele tá com uma distância de 5,85 metros, né? Que é esse cara aqui, tá vendo? Ó, esse cara aqui. Se eu pegar a régua e pegar daqui, deixa eu ligar aqui o aderência, ó. Ele tá aqui em todas as camadas. Então, se eu clicar daqui até aqui, ó, ele vai me dar aqui, ó, 5,88, tá? Então ele serve também para você fazer esse cálculo, tá bom? Você também pode usar ele para calcular a proximidade, né? Entre dois pontos. Ele funciona também com outras feições, como por exemplo, linha para linha, linha para ponta e vice-versa, ok? Então é isso, espero ter ajudado e até a próxima.